Vamos lá. Te amei, juro que não acreditei, eu te estranhei, me debrucei, subi o teu corpo e duvidei. E me arrastei, e te arranhei, e me agarrei nos teus cabelos, nos teus pelos, teu pijama, nos teus pés. Salve, na cama, sem carinho, sem coberta, no tapete, atrás da porta, reclamei, baixinho. Vem pra maldizer o nosso amor. Pra sujar teu nome, te humilhar, e me vingar a qualquer preço. Te adorando pelo abenço, pra mostrar que ainda sou teu. Até provar que passou tu. Até provar que passou tu.